Diário, 2 de abril, data estelar, Portugal. Aqui ao meu lado, fiel escudeiro Manel, e lá no fundo as meninas corredoras de Portugal. Estão se preparando? Estão se preparando para a maratona de Portugal. Tina, qual que é a sua impressão? Você está preparada psicologicamente? Preparadíssima. Esse saquinho é um saquinho de vômito, é isso para a corrida. Rose, sua segunda corrida internacional, como você está se sentindo? Super preparada. Olha, e você, Ilda? Eu estou um caco. Foi para a balada ontem, ficou borracha.